É, esse bolo aqui do meu aniversário, hoje de 63 anos, eu vou oferecer aos meus amigos que eu conquistei lá no hospital, Beneficença Portuguesa. Isso aqui é o médico lá que fez o exame para mim, de cacterismo, doutor Rodrigo. E também a equipe lá de enfermeiro, o Jesus e o Reinaldo. E também o médico que deu bastante apoio para mim, doutor Gustavo. E também o amigão também que fizemos amizade lá, doutor Ivo. Não, perdão, doutor Fernando. É, Fernando, aqui é o Dias, né? E também eu quero agora oferecer esse pedaço de bolo aqui para os amigos também que fizeram a operação lá, o exame, né? O senhor Salvador Martins, da cidade de Socorro, Sanfoneiro, que eu conheci lá também. Quero oferecer esse bolo também para o meu amigo Didi, que é contrabassista da banda Vitória, da cidade de Cândido Mota. É, e tem mais. Quero oferecer também esse bolo para o senhor Ralf, né? Da cidade de Valinhos. E tem mais ainda, né? E mais para o amigão, lá da cidade de Louveira, é Seu José, que é um senhorense da cidade de Assaré. Obrigado. Obrigado. Obrigado.